Música Pega o tripé aqui Vamos gravar debaixo daquele coqueiro ali pra não ficar com um pingo na lente, entendeu? Fica pingando, velho Eu vou fazer o que? Não é? O pessoal não para nem nada Já está? Não bateu aí? Beleza? Vamos tentar botar no alto, na chuva mesmo, né velho? É Tem jeito? Vamos tentar, pô Será que vai ter uma pipa hoje? Não, tinha pipa aqui, cara Só botar Os caras vão levantar, pô É, rapaziada, aí Felizmente a gente tá chovendo Vou mostrar o que eu já comentei muitos vídeos aí pra rapaziada Que cascatinho, que samã, filho Mesmo dia de chuva aí, ó Tem pipa, filho Vou ficar debaixo desse coqueiro aqui, rapaziada Só pra Não pingar na lente da câmera Vai ter que ser aí, cara Vai ter que ser aqui, não entendi Que sacanagem não, velho Cada dia me sofrendo mais com a nossa atitude, velho Pera, mas a galera solta pipa aqui, ué Vai fazer o quê? Deixa de ver atenção numa coisa, Rafinha Você está com uma câmera, bingo lá na lente Olha o tripé, como é que tá, rapaziada? Não, tripé é o de sempre Pra rapaziada entender, velho Olha só O tripé tá todo amarrado, ele não fecha mais A gente tem fita de dedo pra caramba A gente tá embaixo de um coqueiro Pra tentar gravar, velho E isso sim É alegria máxima Merece o like, né? Ah, rapaziada Já dá um like aí Se inscreva no canal, mano Dá essa moral pra nós Quase um milho, Rafinha Quase um milho Chegando o próximo milhão aí Próximo é um milhão, velho Rapaziada, dá uma ajuda pra nós aí, pô Não custa nada, né, Rafinha Se inscrever ali, pô Ativar o sininho também E é isso, pô Vamos colocar Pega aí, pega aí Breninho, detalhe, ó Aqui tá seco, rapaziada Breninho vai ter que puxar Quer dizer, seco também ainda Que ainda tem uns pinguim que o vento traz, ó Aqui, ó, molhado Puxa a linha aqui Pra evitar problema, entendeu? Se molhar a linha, já era Não começa com isso, cara Que olha só onde tá o tripé O tripé é até aquele... Não, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó Aqui onde eu tô, né? Dá licença, tudo bem? Posso utilizar aqui a porta da sua casa Faz aqui um momentinho só, por favor? Pode? É, o mundo já autorizou ali Tamo na porta da casa mesmo, né? Tamo na porta da casa aqui Ocupando aí o pessoal O maluco jogou um lixo ali Já vamos passar, Rafinha? Tá uma barulheira do cacete Poxa Enfim Rapaziada, a parada é a seguinte, mano Hoje Vamos estrear As raias que a gente comprou A gente távamos devendo, né? Pra rapaziada Rafinha Posso escolher o que eu quiser, né? É, acho que a gente comprou, Fih Posso escolher a que eu quiser? Sim, sim Tem direito a... Cuidado com a rabiola, tem pouca rabiola Eu tenho 2,90 Então eu posso escolher pelo menos 3 pipos Mas 5 pipos, 5,6 pipos Não, não, mas eu não faço questão não Posso escolher o que eu quiser, né? É, tu diz que só precisa de um Pra arrebentar a boca do balão? Boa, Rafinha Boa Ah, não, não, transparente não vai poder botar não Hã? Tempo nublado, porque como é que vai filmar isso? Dane-se Dane-se É, dá pra ver Dá pra ver, pô Dá pra ver É Mas tu vai querer fazer regra agora comigo, Raf? Na altura do campeonato vai falar que não pode bater Não, o problema é filmar, rapaz Eu não consigo filmar dependendo É difícil Não, eu tô achando que tu tá com medo lá O pessoal tá reclamando muito de transparente ultimamente aí É, bota uma rabiola, pelo menos de preta, pode ser? Vou botar a rabiola que eu quiser Já ficou nervoso Eu não fiquei nervoso, velho Não tem regra nessa porcaria, não, Raf Ai, ai É, a rabiola só tem branca, que bosta Ah, não, tem Ah, bota a rabiolinha roxa, pelo menos marcar no céu, pô Oi? Bota a rabiola roxa pelo menos marcar no céu Vou botar a branca A branca vai sumir, o tempo já tá branco, cara É isso mesmo, Rafinha Ué Que isso, cara Estratégia? Ou tu acha que é apelação, Rafinha? Ô, sei lá, velho Até pro cara que filma é ruim, velho Essas pipas transparentes Tá chovendo, agora começou um chovendo, tá? Pô, bota isso no alto logo, daqui a pouco a galera não vai querer botar Quando a gente chegou, rapaziada, tinha Aqui na frente tinha uma rosa Exatamente, tinha que perder essas bananeiras Aí a chuva apertou um pouquinho, recolheu E aqui em cima também tinha, também recolheu Vamos colocar pra ver se a galera... Tem que ver os casos acontecem aqui na rua, aqui, ó O que que eu achei, ó Camudim, ó Puta, você é perfeito pra fazer o furo E esse plástico aqui é bem resistente, tá? Ó isso Essa flechinha, rapaziada, que viu no último vídeo Tá até no... vai tá no finalzinho desse vídeo aí Vai tá aparecendo uma... um quadradinho aí pra galera clicar e assistir Vai até o final que vocês vão curtir Vou adquirir também o produto do Ronei 70 centavos, filho, aí ó Quem quiser adquirir o produto do Ronei também, Rafinha, vai tá mais uma vez na descrição Já tá cheio de gotinha já de chuva, sabia? Muito de leve mesmo, mas já tem Tá, pô, e aqui embaixo... É, rapaziada, que a chuva tá muito fraquinha É... porra... Coloca-se no alto logo Tu vai ter que saber fazer o quê? Dar uns braçadão pra galera escutar o barulho Porque eles não vão acreditar que tem pipa no alto Tá transparente? Ih, é, tem isso também Tu é burro pra cacete, cara Pô, é uma mula Cara, não fica chamando as pessoas de burro, não, velho Ah, eu acho que tu ficou estressado Eu não importo... não é estressado, não, velho Chamar as pessoas de burro, eu acho que é pejorativo, pô É verdade Animal, sim Beijo, sei lá Pessoal encaira mesmo na chuva Vamos ver o que que vai dar isso aí Já subiu pros caras e vai assim Ah, rabiola, rabiola no chão! Quase caiu ali no ralo, mané Se caiu no ralo, já era Pô, rabiola grandona Ô, Brani, essa rabiola aí acho que é pra mais de uma rai, hein A rabiola parece que tá grande, pô É, a rabiola é grande Guarda isso no bolso pra não perder, cara Vai deixar no chão? Vai lanche no saco, não Vai perder a rabiola lá, ele largou lá no chão, ó Daqui a pouco acabam as pipas Tem, acaba as pipas Voa com as pipas e não tem mais Tem mais rabiola Pô, caiu, rapaz A rabiola não ficou grande Ih, vento urbilhando, ó Ih Escutou uma ameaça pra mim? Escutou? Acho que já tem gente na laje de mão assombrada, rapaziada A laje de mão assombrada é aqui no cantinho, ó Aqui, ó A gente não tem ido mais lá porque a gente fica com medo das histórias que o pessoal conta daí dessa laje Então a gente tá um tempinho sem ir Em breve Vamos voltar, filho Em breve a gente volta nessa laje, só pra tomar coragem Ó, ó Tomara que dê pra ver no céu Hum Tá dando pra ver, mas Quando der um pouquinho de linha, ferrou, filho Chega pra trás, rapaziada Aqui, que Onde eu tô já tá chovendo Chuva apertou pra caramba Pô, incrível, mano Lembra, Aninho? Chuva apertou muito, hein? Uhum Tira essa linha da... Daí onde tá chovendo pra não molhar Essa linha ali É a linha pra gente soltar pipa o mês todo, cara Quarta pipa, mano Ih, cara, não tem alguém falando lá atrás dele E aí, baixinho Olha lá a molecada, filho Tão cochichando a gente, ó Ih, podia gravar ele lá Ih, podia gravar ele lá Como é que tu grita quando corta pipa, baixinho? Quarta pipa Quarta pipa, mano Beninho, será que vai dar pipa, velho? O vento tá mudando Vai pegar tudo aí, hein Não pode Deixa eu ver se dá pra ver aqui da câmera Não dá pra ver sim Não, não, traz pra cá, cara Aqui não tá molhando Aqui onde eu... Ah, fica atrás de tu que tem um coisa aí, ó Aí, ó Aí, fica aí debaixo Ah, tá aí, tá subindo Ih, tá subindo Olha lá, Braninho Puta, velho Nem tô acredito Olha lá A primeira parece ser da rua aqui, ó Ah, não deve ser da casa O cara ainda tá botando na chuva Rapaziada, o que acontece é o seguinte, ó Colocar também da chuva Igual o Braninho tava fazendo Não pode, filho, olha lá Ele já arrumou um local, ó Aí, show E as casas, ó É tudo com um telhado, ó Não, tô falando, ó Porque ela molha a linha O problema não é nem a pipa Que a pipa não estraga Não, sim, a linha no céu Sei que não vai molhar Eu tô mostrando a laje, Braninho Que a galera solta das lajes Aí não molha, ó Estão tranquilão Ih Já tem cruzinho Caraca, e aí, rapaziada? Aqui a primeira Primeira já Primeiro adversário aí, ó Outra flecha Braninho É pra cortar, filho Corta e para, cara Você tá precisando de pipa Não, pera aí, Rafa Olha lá, olha lá Tá vindo aí Joga em cima, joga em cima, filho Não, não Não é assim, cara Espera Mira que a brecha Ele tá deixando, pô É que lá ele tá com Deus É uma privilegiada, né, Rafa? A molecada é boa de puxão, ó Ó Vim, Rafa Eita, seus queixos Eu vou tomar uma porrada de primeira Não, Braninho Não vai tomar, não, pô Eu tô esperando a sorte Você vai conseguir enxergar alguma coisa? Tu tá sempre pra tu dessa vez, hein Ah Quando tu torce Você tem... Braninho Ela tá escondida Ah, ali apareceu Apareceu O pessoal não entende nada A chuva corromcando E o relo comendo Vou te falar, vai aparecer mais, tá? Aí o pessoal vai se desesperar Quero que tu corte a parte, tá, velho? Não, tu quer o cacete, velho Tudo que tu quer não dá pra acontecer, não, velho Cara, isso aqui Cara, isso aqui... Ai, tá aparecendo isso em pião, isso aqui, sabia? De bico, muito bom, né? De bico, velho A raia do Roney, rapaziada, aí Muito boa flash Nossa, eu tomei uma coisa delícia Tomei uma largada pra cima, pô Aliás Tomei uma largada pra cima, pô Novo Branninho Vou fazer o quê, Rafa, ué? Tomei uma largada pra cima, Rafa Pega e bota outra, filho. Puxa rápido que a gente vai molhar. Não, não. Você vai colocar outra. Você que disse que guarda soltar pipa na chuva. Então eu vou colocar, então, pra... Bota uma aí, Rafa. Bota uma aí, bota uma aí. Rafinha, estou com você, filho. Rapaziada, rapinha na atividade. Deixa eu dar um foco aqui direito. Aí. Tá rapando coco já? Sim, isolou já, ué. A raia tá boa mesmo, pô. Tá gostosinho de soltar, né, Rafinha? Redondinho de mim. Parece um peãozinho, tá? Sim. Olha aí. Cadê a dele? Cadê a dele? Cadê a dele? Olha, olha o clube. Abriu? Ih, rapaz, agora tá bonito, hein? Olha. Olha, aí. O que é isso, velho? Saiu. Não dou a radio, ó. Já me faz isso. Ah, ué. Ué, tu puxou o contrário, velho. Ah, que porrada? Que isso? Estamos tomando volta hoje, hein? Eu larguei, mano. Eu também larguei e me ferrei, hein? Foi bonito, hein? Vou com caixão, mano. A Rafinha nem quis comentar essa duração, tá aí, ó. Tá vendo a andar dele meio chateado aí? Tá feliz, Rafinha? A linha molhou todo no chão. Ah, molhou no chão, ó. Bota outra, bota outra, Rafinha. Bota outra. Aí, rapaziada. Rafinha tá assoviando aqui, mano. O pessoal colocar no alto, pega a visão da goteira, filho, ó. A linhazinha do Rafinha balançando aqui, ó. Ó. O vento tá bom agora. Será que o pessoal tá escutando o barulho da chuva, Rafinha? Ih, mano. A chuva tá caindo aí. Só pra rapaziada entender aqui, ó. Olha só. Ó o carro aí, ó. Tá chovendo mesmo, mano. Cadê a pipa, Rafinha? Caralho, já isolou. Ficou pesada por causa da chuva, embolou. A rabiola pesou, né, Rafinha? Aí. Rabiolinha embolada. Kid B, quem dá uma buscada aí, Rafinha? Olha. Agora tá começando a chover muito. Olha aí, rapaziada. Aí, ó. É. Tá protegendo a gente o abacateiro, tá? É isso que eu ia mostrar aqui nesse momento. Rafinha, presente aqui. Abacateiro aqui. Ó o abacateiro aqui, rapaziada. Aí, ó. Olha onde nós tá, hein. Aí. Abrigável, Rafinha. Abrigável. Abrigável. Chegou um passo pra frente, eu já tô molhando aqui. Olha a minha mão aqui, ó. Aqui, já tá chovendo, ó. Tá chovendo, pô. Dá pra ver as gotas aí, ó. Deixa eu ver se tá pra focar, peraí. Caraca. Aqui tá molhando, ó, minha mão. Tá molhando minha mão. Tá, caraca, tá pingando muito. Tá aqui, não tá. E essa linha aí, Rafinha? Tá saindo na mão? Nada. Nada? Ué. O pingo não pega. O que acontece, rapaziada? Tá chovendo, mas as gotinhas são muito aleatórias. Então, pra acertar na linha certinho, filho, pra molhar... Demora, é? Demora, o vento derrubado, bate seca, muito fixo. Só não pode deixar a linha cair no chão. Já caiu quando você voou. É, quando eu voei, caiu no chão, já deu bosta, entendeu? Então, se voar, rapaziada... Aqui na mão tá tranquilo. A linha, infelizmente... Vai sair, certo? Enquanto isso, ó. Olha lá embaixo como é que tá chovendo, ó, rapaziada. Aí, ó. Aí. Aquele morro lá embaixo, só tá branco, já é chuva, pô. Cara, Rafa, vai começar a chover agora ao máximo aqui, tá? É chuva. Olha, na nossa época, Rafa, com uma molecada mesmo de... Era eu e tu no cruz, essa hora na chuva, né, irmão? Era mesmo, pô? Rafa morava de um lado do morro, eu do outro. Essa hora, dentro de casa, na janela de casa, filhão. Rolava a cruz mesmo, pô. Quantas vezes, né, mano? Quantas vezes. Olha a verdade engraçada, minha mão. Nem suja a tarde é Brasil, pô. Não tava olhando. Tá mesmo, não. Minha mão não tava olhando de filme de chuva. Que doido. E detalhe que a linha da frente é a linha com pigmento, né, pô? A linha preta com pigmento, então era pra sair, mano. Não tá saindo, não, velho. Vai rolar até um pouco de frio aqui que vai agora. Só pra ver se tá molhado. É, vamos ver se tá molhado. Agora já... Cadê tá pipa? Tá muito embaixo. Vida que segue, né, filho? Vou mostrar pra gente. Tentamos, né, mano? Tentamos. Aí. Será que vai molhar? Eu acho que molha um pouquinho, enfim. Tô chegando a linha preta pra ver se ela molhou. É. Aqui a linha preta, ó. A preta tá chegando agora, hein? Aí. Se ela molhar, vai ficar marcado no meu dedo. É, vai marcar. E eu acho que com certeza vai marcar, pô. Tem que marcar, pô. Um pouquinho só. Um cadinho? Já tá arranhando ainda. Tá arranhando ainda? Tem corte? Tem, pô. Porque agora perdeu o vento total aqui, velho. Pô, você marcou pouco mesmo, pô. Não, tá seca. Ela tá seca, mas ainda tá saindo. É, então, mano, dá pra soltar na chuva, velho. Não é, não é. Saindo só um pouquinho. Só pra rapaziada entender, não é linha impermeável, não. É linha normal, linha comercial, tá, rapaziada? Boa, mano. Boa. Não, tentamos, né, Rafinha? Tentamos. Rapaziada, já vai deixar o like aí, mano. Pela nossa tentativa exaurida de botar pipa no outro na chuva, certo? Tomamos dois a zero, hein? É, tomamos a vida que segue, filho. Ué, vou fazer o quê? Vou chegar pra cá, Rafinha, pra poder gestir, coé, que agora eu fiquei com a cara quente, velho. Rapaziada, a parada é o seguinte, mano. Aqui não tem mágica. Aqui o bagulho acontece de verdade. Já vai deixando o like. Se inscreva no canal. Se você quiser ver... Mais vídeos na chuva? Não, os vídeos anteriores. Não, os vídeos anteriores. É verdade. Tem só 500 vídeos, hein, né, Rafinha? 500 vídeos no canal. O YouTube boicotou a gente, tá? Tomamos boicote, pô. Tem muita notificação. O molecada aí tá avisando direto que não tá sendo notificado. Não estamos sendo. Eles entram no canal pra ver se tem vídeo novo. Tem que entrar. Então, rapaziada, faz o seguinte. Deixa o like pra ser notificado. E outra coisa muito importante, ativa o sininho, certo, mano? E uma finalização rápida aqui, Rafinha. O canal... O canal tá molhado. Tá molhado. O canal vai continuar família brasileira, certo? Na chuva ou no sol, tá molhado. Na chuva ou no sol, na tristeza ou na alegria, velho. Tomando porrada ou não, vai ter conteúdo, certo, Rafinha? É o bicho, mano. Não gosto de você, mas eu poderia ter escolhido outra pessoa, mano. Vamos achar quem é esse cara cortante na chuva aí, né? Botar o dedo na cara dele. É? Não resolveu nada. Já que a gente não resolveu na linha, vamos resolver no punho, né, Rafinha? Não, mentira. Não pode fazer isso, não. Rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like sensacional. Se inscreva no canal. Caraca, se alguém dormiu nessas chuvas, Rafinha, Rafinha. Aqui, sabe o que é o bom disso? Aqui, ó. Não estraga. Não estraga. Aqui. Permeável. Tá pronto pra guerra. Em breve ela volta em outro vídeo. Vamos que vamos. Oi. Tchau, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Tchau, 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 tchau